Quando você, você pega mil reais lá por mês e ao invés de você pagar uma equipe de vendas para vender para o anônimo, você paga uma equipe de vendas para vender para o cliente recorrente. Simples assim. Porque quando você paga uma equipe de vendas para vender para o cliente recorrente, para cada 100 pessoas que aquela equipe falar, ela vai vender, por exemplo, para 10. Então, o teu custo por venda vai ser mil, que vai ser o dinheiro que você investiu, dividido por 10 vendas, vai ser 100 reais. Quando você paga uma equipe de vendas para vender para o comercial, para vender para o público anônimo, de cada 100 pessoas que elas falam, que essa equipe fala, você vende para uma pessoa. Então, o teu custo por venda vai ser de mil reais, porque você investiu mil reais. Entendeu? Então, o teu primeiro objetivo é você tirar custo por venda daí. Tirar custo por venda daí. Você tem que diminuir custo por venda. Como? Vendendo para quem já comprou de você. Só que aí você vai ter lucro. Você vai ter lucro. E quando ainda não tem cliente, você tem que fazer cliente. Aí não tem jeito. Você tem que ter cliente para depois você vender de novo para esse cliente. Mas se você não tem cliente, quando você faz os primeiros 10 clientes, você já tem 10 clientes para comprar de você. A tua taxa de conversão já é muito maior lá. Comprar de novo de você. Agora, imagina o seguinte. Quando você tem uma equipe de vendas, uma equipe de vendas, é outra equipe de vendas, uma equipe de vendas, que seja um vendedor, a equipe pode ser uma pessoa, que venda para os teus clientes recorrentes, O que vai acontecer? Você vai ter lucro. E aí você faz o quê? Você pega esse lucro, mil reais de lucro, não de caixa, de lucro, e você investe na equipe de vendas que vai vender para o cliente, para o público anônimo. Porque aí, cara, guarda isso. Porque aí você não vai gastar o teu caixa para vender para o anônimo. Que é muito caro. E aí você vai torrar o teu caixa. Você vai queimar, botar fogo no teu caixa. O que você vai fazer? Você vai pegar o lucro da operação de vendas para o teu cliente recorrente, o lucro dela, porque ela é muito mais lucrativa. E aí sim, você vai queimar o lucro vendendo para o anônimo. Porque ali fica muito caro. Entendeu? Mas não tem problema. Ah, eu estou perdendo dinheiro na operação da venda para o anônimo. Tudo bem, porque mês que vem você vai ter dinheiro de novo. Por quê? Porque você tem uma operação rodando, vendendo para o cliente recorrente. E aí vai ter lucro. Aqui você pega com o lucro, pega o lucro e investe em atrair mais clientes anônimos. Porque é lógico que você tem que ter as duas operações rodando. A operação do cliente recorrente, que te dá lucro. Uma pessoa ligando para os seus clientes e vendendo mais coisas. E a operação do anônimo. Por quê a operação do anônimo? Porque você tem que aumentar a quantidade de clientes para que essa operação aqui rode cada vez mais forte. Entendeu? Então você vai fazer esse ciclo aqui. Vende para cliente recorrente, pega o lucro, investe em ter mais anônimos, vende para mais anônimos, pega esse cliente, joga na operação de cliente recorrente, pega o lucro, bota no anônimo. E aí você vai fazer essa roda girar continuamente, continuamente, continuamente. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de atração de clientes, pagadores e qualificados? Vender para eles e fazer com que eles comprem continuamente, recorrentemente depois? E não atrair aquele bando de curiosos que só ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Se você quiser saber como transformar a sua empresa em uma máquina de vendas, eu vou dar um treinamento ao vivo e online de dois dias por um preço muito, muito tranquilo que cabe no seu bolso, ensinando passo a passo de como você pode transformar a sua empresa em uma máquina de vendas. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clique no botão que vai aparecer ou que está em algum lugar aqui dessa tela e a gente se vê do outro lado para explicar para você exatamente como é o passo a passo desse treinamento máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes para o seu negócio.